Olá, sejam muito bem-vindos a mais um STV News. Começamos esta edição de junho com a notícia de que o Primeiro-Ministro quer um prolongamento do prazo das vendas de veículos híbridos plug-in até 2040 ao invés de 2035. Foi em Bruxelas, no final de um Conselho Europeu, que António Costa defendeu que a transição tem de ter suporte social das famílias. O Primeiro-Ministro acrescentou ainda que a generalidade das pessoas hoje ainda tem veículos a combustão e esse esforço de transição é enorme e que vai pender sobretudo sobre as famílias. Portugal junta-se assim a outros países como Itália, Roménia, Bulgária e Eslováquia que querem adiar por 5 anos a redução em 100% das emissões de dióxido de carbono nos veículos ligeiros de passageiros e de mercadorias. A venda de novos veículos ligeiros de passageiros elétricos cresceu 77,9% nos primeiros 5 meses do ano, comparativamente com o mesmo período de 2021, segundo um comunicado da ACAP. Esta porcentagem corresponde a um total de 5.985 veículos. Já em maio, o mercado de pesados que contempla os tipos de passageiros e de mercadorias não sofreu qualquer alteração, dado que não foram matriculados veículos elétricos. O apoio dado pelo governo português para a compra de veículos novos 100% elétricos e de valor inferior a 62.500 euros já esgotou em apenas 3 meses. O limite previsto era de 1.300 pedidos, mas desde março até junho foram logo apresentados 1.348 pedidos para compartilhação na aquisição de veículos elétricos. O Ministério do Ambiente foi questionado sobre a possibilidade de aumentar as verbas e foi indicado que ainda decorre a avaliação de candidaturas do apoio de 10 milhões de euros, pelo que o procedimento relativo aos incentivos ainda não está encerrado. A Mercedes-Benz abriu o Oceanic Lounge nas docas de Alcântara, em Lisboa. Este é o segundo espaço do género que a marca abre em Portugal. O novo lounge estará aberto a todos, dando lugar ao debate, à geração de ideias e vivência de experiências ligadas à proteção e conservação dos oceanos. A Mercedes-Benz Portugal, em parceria com o Oceanário de Lisboa, irá promover ações de formação ambiental, saídas para recolhas de lixo em mar aberto, assim como de observação da fauna marinha, em especial de golfinhos. Por último, Hugo Barbosa é o novo diretor de comunicação da Renault Portugal. Iniciou a sua formação na área do direito, mas foi na área da comunicação que desenvolveu a sua carreira profissional. Já na década de 90, foi consultor de comunicação em projetos ligados ao desporto automóvel e, durante seis anos, esteve ao serviço do Sporting Clube de Portugal como Project Manager a trabalhar na área de expansão internacional do clube. O novo diretor de comunicação afirma que está convicto que, em conjunto com a equipa da Renault Portugal, vão conquistar resultados para manter a filial como uma referência. E seguimos nesta edição para a já habitual rubrica do STV News, a voz dos profissionais. A equipa do stand virtual esteve na cidade de Lisboa para ouvir profissionais sobre o estado do mercado automóvel português, avaliando as dificuldades sentidas no primeiro semestre de 2022. Este ano, comparativamente com o ano anterior, temos crescido um pouco. Não muito, não é? Mas temos crescido sempre com muita dificuldade em comprar carros, não é? Mas dentro daquilo que tem acontecido no mercado, temos crescido. Sim, neste momento, acho que a grande dificuldade que nós temos é, de facto, a oferta de automóveis. Agora, é assim, muito difícil continuar a ser, assim, neste momento, o nosso grande desafio é termos carros. Se a oferta continuar a ser pouca, não é? Os preços, obrigatoriamente, sobem, não é? E, portanto, acho que neste momento ainda há uma grande indefinição do que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer, não é? Ainda acho que há muitas dúvidas relativas ao mercado automóvel neste momento. Os preços dos carros aumentaram, em termos dos carros usados aumentaram, a procura é maior, nós temos uma procura maior para uma oferta menor e isso vai mexer nos valores dos carros, basicamente, em termos de valor, aumentaram, estes primeiros seis meses aumentaram. Eu noto uma quebra em termos de financiamento para os primeiros seis meses do ano que passou, quase 50%. Basicamente, estes primeiros semestres tive compras quase todas em pronto pagamento e financiamento muito pouco, porque as pessoas andam um bocado céticas em termos de contrair financiamento ou estão preparadas para comprar e compram, ou têm os pais que ajudam para não contrair um financiamento, basicamente pensam duas vezes se vão contrair um financiamento, têm um medo do aumento que é expectável e que tem-se vindo a falar da taxa de juros e pronto, isso reduz ou reduzir esse impacto, também se nota no volume de faturação do financiamento e também da própria venda dos carros, porque as pessoas também, não só pelo financiamento, mas também pensam duas vezes ou três se é a altura certa de comprar, se toda a gente anda a dizer que os carros usados estão a aumentar, então se calhar estão a fazer um mau negócio, vamos esperar que isto estabilize ou que volte outra vez ao normal, se calhar não vou comprar agora um carro porque vou fazer um mau negócio, porque os carros estão especulados e é um bocadinho nessa base. Eu acho que neste momento nós compramos tudo, o que podemos comprar, nós compramos, portanto é assim, o planeamento, acho que todos os carros que eu veja que posso comprar e que penso que ainda consigo ter preço para vender o carro, eu compro. Portanto, o planeamento que nós tínhamos na hora que se calhar programávamos as compras em função das nossas necessidades, acho que neste momento isso, acho que cada vez mais, quer dizer, neste momento, acho que todos os meus colegas fazem isso, não é? Compram, tudo o que puderem comprar, compram, não é? Porque de facto é tão pouco a oferta, não é? Cada vez que surge, muitas vezes podemos comprar carros, mais carros, mas se tivermos um público-alvo que é o público desse carro, acho que temos que arriscar obrigatoriamente. O nosso critério de compra de carro é sempre muito pessoal. Nós temos um leque de clientes que sabemos o que é que gostam e não podemos comprar só por comprar. Basicamente, se entramos num espiral de que temos que comprar porque precisamos de vender, se calhar não vamos estar a oferecer ao nosso cliente um serviço premium como nós gostamos de servir. Então, já aconteceu estarmos para comprar um carro que achamos que estamos a comprar por valor certo ou acima um pouco, dada as circunstâncias, e temos que desistir porque há terceiros que fazem ofertas superiores. E pronto, nós não vamos entrar em loucuras porque depois não podemos prestar um bom serviço aos nossos clientes. E é nessa base que tem acontecido. E pronto, vamos ter que nos habituar, vamos adaptando. Temos um estoque mais curto, dada as circunstâncias, mas vamos funcionando com aquilo que temos e que vamos conseguindo obter dentro da qualidade da qualidade que a gente pretende fornecer aos nossos clientes. Eu creio que vai continuar a haver a procura dos carros elétricos e que a oferta é muito menor do que a procura. E acho que isso é inevitável, acho que o carro elétrico vai crescer nos próximos tempos. Acho que ainda é cedo para nós conseguirmos avaliar corretamente o que é que vai ser o mercado do carro elétrico. A nível de garantias, a nível de avarias, acho que isso, quer dizer, neste momento ainda estamos a tentar perceber, mas acho que é inevitável. Acho que o carro elétrico nos próximos tempos vai ter um crescimento grande, muito grande. Muitas vezes depois as pessoas também acabam por ser confrontadas com o preço. E o preço depois se leva as pessoas a ponderar e se calhar não compram já pelo carro elétrico, mas nota-se que as pessoas começam a procurar muito e começam a comprar pelo carro elétrico. Depois temos aquele problema das garantias, os quilómetros do carro. Acho que as pessoas também têm algum medo e algum receio do que é que vai ser o carro elétrico, a forma como se vai vender, como se vai dar garantia, mas acho que nos próximos tempos o carro elétrico vai de facto crescer muito. Em termos de carros elétricos não comercializo ou comercializo muito pouco. Agora acredito que sim, que o aumento tem a ver com o aumento do combustível. Vai ser de futuro até haver uma estabilidade de valores. Tem havido um aumento muito grande de clientes para carros elétricos, porque os combustíveis estão muito caros e ainda há apoios do Estado que dá para comprar um carro elétrico e que fica um pouco mais barato do que o carro a combustível. E as pessoas fazem conta da vida e que conseguem ter um carro elétrico e gerir a vida deles com um carro elétrico fique mais económico do que um carro a combustão. O mercado elétrico ainda não está consolidado, de forma a poder haver um mercado secundário que consiga dar esse tal serviço, esse tal pós-venda, primio aos clientes. Acredito que sim, que o mercado elétrico para um mercado de carros novos seja já uma boa alternativa a determinados carros a combustão. Mas no mercado secundário penso que para dar um bom serviço ainda não se reúne as condições certas. E para finalizar esta edição do STV News, as notícias stand virtual. O segundo semestre de 2022 ficará marcado pela realização de três academias stand virtual em Lisboa, Porto e Coimbra, que irão decorrer já nos dias 7, 14 e 15 de julho respectivamente. Através destes eventos, o stand virtual tem como objetivo ajudar os seus clientes profissionais a impulsionar ainda mais o seu negócio e as vendas online. Ao participar num destes eventos exclusivos stand virtual, pode ficar a saber como atrair melhor os clientes através da internet sem utilizar estratégias desatualizadas que não funcionam. O Volvo C40 Recharge foi o mais recente automóvel em ensaio no canal do YouTube do stand virtual. A equipa esteve ao volante do primeiro modelo exclusivamente elétrico da marca sueca e a julgar por tudo o que oferece, mal podemos esperar para conhecer os próximos. O primeiro nunca se esquece. A adaptação do popular ditado assenta que nem uma luva a este C40 Recharge. E é tudo desta edição do STV News. Como sempre, temos encontro marcado no próximo mês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.